Olá galera, beleza? Como que vocês estão? Tudo tranquilo? Então é isso aí turma, hoje vamos fazer um videozinho diferente turma Hoje vou fazer aqui mostrando minha cara aqui pra vocês, entendeu? Então turma, seguinte, o que nós vamos falar hoje? Vamos dar uma ideia pra quem quer começar no ramo Por exemplo, aqui eu tô com uma Fiorina, então vamos falar do ramo de utilitário nesse vídeo, né? Vamos ler, eu tô com vontade de começar no ramo de utilitário E eu quero ver qual carro eu vou pegar, qual que eu pego? Pega uma Fiorina? Pega uma Kangoo? Pega uma Partner? A Partner seria da Peugeot? Pega a... Putz, como que é a da Citroën? É a Partner, só que sai com o símbolo da Citroën, eu esqueci o nome dela agora Berlingo, pega uma Berlingo Pega uma picape com capota Pega uma picape Estrada Saveiro A Rogar da Peugeot A Montana Qual mais que tem aí? Acho que são só essas, né? Pega Deixa eu ver qual Deixa eu ver mais qual carro Tem aí os chinês aí Aquelas EFA Né? Falar em EFA É, meu, bem bonitinha Eu tô vendo umas aí na rua Aí, uma nova, né? Ela é nova E eu fui pesquisar sobre ela Ela tá fazendo em Manaus o carro, né? É EFA V22, V25 É uma EFA normal É uma EFA nova aí Ela tá com a frente nova Ela tá com uma frente bonitinha Ela tem uma furgãozinha Tem... Tem... Uma... Com carroceria aberta E com um baúzinho já Tem essa Né? É uma opção Então, turma Deixa eu ver aqui Se eu tô esquecendo mais alguma É, acho que são esses carros aí mesmo Hein? Ah, tem a Corrier também Tem a Corrier Tava me esquecendo a Corrier Né? Então tem esses carros aí E agora? Eu... Eu sei que eu quero trabalhar Com um utilitário Utilitário, turma É aquele carro De 600 quilos 700 Que vai levar essa média aí 800, né? Utilitário é esse daí Seria um... O... O derivado do carro de passeio, tá? Então vamos lá Eu quero pegar um carro desse Certo? E aí... Só que tem um detalhe Eu tô em dúvida do carro E... E eu tô naquela Qual carroceria eu pego? Eu tenho carroceria aberta Tenho carroceria baú Tenho carroceria refrigerada E agora? O bicho pegou Então vamos lá Primeiramente Todo carro, turma É bom Todo carro é bom O que que você vai mudar? O que vai mudar, turma É o consumo do carro Né? Por exemplo Você vai pegar uma Fiorino 1.3 1.3 é a quadrada Pra quem não sabe, turma A quadrada Teve A 1000 Que é lá de 94 Aí Na mesma época Ali tem uma 1.5 Ali a de 94 Eu já não sei Se ela já saiu injetada De um bico Ou se ela era carburada Ou... Já saiu injetada Depois eu sei Que ela vem com injeção Ali em 97 Se eu não me engano Ela já vem com injeção De 4 bico Né? E depois em 2003 Muda pra Fire Que é 1.3 Que vai até 2013 Fica 10 anos No mercado do Fire Então, turma Na Fiorino Se você for ver O Fire É o que ficou mais tempo Ficou 10 anos Né? E agora na 1.4 Que tá já com 9 Né? Então são dois motores consagrados Os dois Fire 1.4 e 1.3 O pessoal chama de Evo, né? Mas eu acho que é Fire também Beleza Vamos supor que você pegue Um carro desse Com baixa cilindrada E você pegue uma Saveiro Uma Courier Que é 1.6 Qual carro vai ser mais beberrão? Vamos ter duas hipóteses, turma Duas hipóteses No trânsito No trânsito O baixa cilindrada Vai ser mais econômico Certo? Vamos pela lógica Ele vai ser mais econômico Muito mais econômico, Igor Olha Pode ser Acho que vai dar variação De 1 km por litro Tá? 1 km Porque a Fiorino aqui Quando eu pego muito, muito trânsito Ela às vezes faz 6,5 Faz 7,5 Tá? Um carro 1.6 Vai fazer o que? 6,5 5,5 Depende do trânsito 7 Essa média aí Então quer dizer Ele vai subir 1 km Ou vai descer 1 km? Tá? Agora vamos pra estrada Pra estrada Qual que vai ser mais econômico? Ah, de 1.6 Tem a Corri A Cangu também Cangu é 1.6 Tá? Entra no do 1.6 Qual que vai ser mais econômico? E aí? Então vamos lá Vamos supor que você more Numa região Que tenha muito morro Muito morro A coisa vai inverter O motor mais fraco Não vai ficar mais econômico Do que o motor mais forte Sabe por quê? Vamos supor que os dois Subam na mesma velocidade Certo? Vamos supor que eles subam Na mesma velocidade Com o mesmo peso Os carros 1.6 Você vai estar Com o pedal aliviado Certo? Você tá com o pedalzinho ali Aliviado Tá subindo na mesma velocidade Com o mesmo peso O motor mais fraco Você tá com o pedal Pelo menos já com o meio pedal Você vai estar Vocês entenderam a diferença? Então quer dizer Qual que tá consumindo mais? O mais fraco O mais fraco Tá consumindo mais Né? Numa reta Com o mesmo peso Qual que vai consumir mais? O 1.6 Vai consumir um pouco mais Porque ele tá na reta Tá embalado Então 1.4 1.3 Não vai estar consumindo tanto Numa descida Os dois não vão consumir Se estiver engatado É a mesma coisa Tá? Então tem essas diferenças Né? Tempo de viagem Vai mudar Do 1.4 1.3 Para 1.6 Vai mudar Turma Você vai fazer Uma viagem mais rápida Com o motor mais forte Mas como assim Igor? Simples Na subida 1.3 1.4 Vai se arrastar Né? Vai se arrastar Ontem mesmo Ontem Eu fiz duas coletas Né? Fiz duas coletas Uma no interior As duas no interior Mas uma já chegando em São Paulo Na segunda coleta Ali eu não sei mais ou menos Não tava marcando o peso Mas só de bater o olho Eu tinha uns 500 quilos E eu já tinha 200 no carro Então quer dizer Aproximadamente Eu tava com 700 quilos no carro Na subida Eu subi em terceira 50 na estrada Entendeu? Tava ali na Fernão Dias Quem sabe ali ó A Mata Fria ali Em Mariporã Sabe como que é o topão forte Eu tava em terceira Entendeu? Se eu tivesse com um carro 1.6 Eu ia subir em terceira Provavelmente eu ia subir Quarta, quinta Ficar ali ó Quarta ou quinta Quarta ou quinta Vocês entenderam a diferença? Então o que que acontece? O meu tempo de viagem No carro que tem o motor mais forte Andando na mesma velocidade Turma Vamos supor que a gente ande a 80 Na rodovia 80 A velocidade é a mesma Não é? Só que na subida O motor mais fraco Vai perder O mais forte Vai manter e vai embora Entendeu? É assim que funciona a coisa Então você vai Vai chegar com uma diferença Depende da quilometragem da viagem Uma hora de distância For uma viagem um pouco mais longa Vai Né? Uma hora é uma hora Então tem Tem tudo Todos esses lados Tá? Outra coisa Agora Nós já falamos aqui De tempo de viagem Consumo essas coisas Né? Bom Quanto que esses carros Vão fazer na estrada? Ó Essa fiorina aqui O jeito que eu dirijo ela Tá? Vou deixar bem claro O jeito que eu dirijo Porque depois vai um monte de gente Ficar me enchendo o saco aí Ai A minha não faz A minha não faz Eu não sei como você dirige Pra falar como que você Se faz ou não faz A minha Eu deixo tudo em ordem Manutenção Filho de ar limpo Filho de combustível limpo Meu É Eu quero saber de consumo Né? Eu quero saber de economia Então eu vou fazer tudo Pra ela ter economia Vou acelerar pouco Não vou Meter o pé na subida Meu Eu tô vindo na reta Uma dica que eu dou pra você Você tá vindo na reta Com o pezinho assim ó Ela vai começar a subir Meu O pezinho do mesmo jeito Ah Mas vai perder velocidade Vai Dane-se Eu quero Eu quero Economia de combustível Se eu tô querendo tempo Eu vou enfiar o pé Reduzir marcha e pau Não tô nem aí Com o combustível Tô preocupado com o tempo Então é diferente Tá? Eu tô preocupado com o combustível Pezinho aliviado E o resto que se dane Né? Pra isso eu já me antecipo Já me antecipo Pra sair Né? Ah Putz Eu tô fazendo uma viagem aqui Eu preciso fazer umas três paradas Vamos programar pra ir no banheiro A cada 200km Que eu vou rodar 600 Cara Em vez de você fazer Por exemplo Rodou 200 Parou Mais 200 Parou Para uma vez só Puxa aí 300km 350 Faz uma paradinha Depois pau Você já reduziu o seu tempo Entendeu? Então quer dizer O tempo que eu ia fazer uma parada Eu perdi nas subidas Economizando combustível Vamos lá É uma lógica da coisa É assim que funciona A economia de combustível Tá? Então vamos lá agora Pra outro ponto O ponto De escolha do carro E o pessoal fala Que a Cangu Não presta É uma porcaria Muita gente Que fala Que não presta Nunca teve Tá? Ah o pessoal fala Que a Fiorino É a melhor Turma Fiorino Quebra pra caramba Fiorino Tem É Problema Crônico Pra caramba Eu já fiz um vídeo Dos problemas crônicos Da Fiorino Não são poucos Dessa quadrada Incomoda Você tem que ficar Toda hora gastando Entendeu? Não é coisa simples Não Ah a Fiorino Redonda Não tem problema Tem também Tem também Todos os carros Tem um problema crônico Não tem nenhum carro perfeito Tá? Não tem Não tem Não tem Não existe carro perfeito Todos tem um probleminha O que que você vai analisar? Estrutura de carro Vamos supor A Cangu Tem uma estrutura boa Pra caramba Muito boa Né? Tem uma baita De uma estrutura O que que o pessoal Reclama da Cangu? Ah Que a manutenção É cara Manutenção É cara Tá bom O que mais Que eles reclamam? Encontro de peça Tá? Dependendo da peça Da Fiorino Que você precisa Você não vai encontrar Do dia pro outro Também não Se for uma peça Que sai Constantemente É fácil de achar Se é uma peça Que não sai Constantemente Você não encontra Você não encontra Entendeu? É difícil de encontrar Tá? Todos os carros São assim Todos os carros São assim As peças Que você encontra Facilmente É as que sempre Dão problema Então eles já sabem Que aquela peça Dá problema Eles fazem de monte A peça A peça que não dá problema É um acaso Que ela vai quebrar Eles não fazem Fazem ali uma quantia E acabou Quem tem Quem não tem Não tem E aí você vai ter Que ficar procurando Tá? Todos os carros São assim O que que é legal Na hora de você procurar A lógica da coisa A lógica Beleza Fiorino 1.3 Em que carro Saíram esse motor Da Fiorino 1.3 8 válvulas Qual carro? Da Fiorino Ela saiu A Fire 1.3 Certo? Saiu Na Paliquendi Saiu No Palio Né? Só que saiu Com um cabeçote De 16 válvulas Não é 8 Igual da Fiorino Tá? Então Vocês vê A Fiorino É consagrada Mas o motor Só saiu nela A 1.4 A 1.4 Já é outra conversa Já saiu Na estrada Já saiu No No Uno Já saiu No Palio Já saiu No Saiu em toda linha Na Na doblô Meu motor Saiu em todos Só não saiu Nos carrões Né? Mas saiu em todos Da linha Palio Então quer dizer A da Evo Já tem Muito mais fácil Que a 1.3 Pra vocês terem uma ideia Né? E mesmo assim Tem lugar que é difícil De achar peça Tendo uma gama De carros muito maiores Beleza Igor E o câmbio O câmbio da Fiorino De que carro que é Do Uno 1.4 Entendeu? Do Uno 1.4 Isso da Fiorino 1.4 Essa daqui Da Fiorino Quadrada Eu procurei lá E agora Eu não me lembro De cabeça De qual Carro que era Mas deve ser Da Palio 1.3 16 válvulas Eu não sei se chega A ser da 16 válvulas Não Mas é um carro É um câmbio curto Como se fosse um câmbio De carro mil Tá? É mais ou menos isso Tá, então vamos lá Então Onde que é Que eu vou conseguir A peça Do meu carro Simples Vamos analisar Assim Kangoo Aquele motor Da Kangoo É o Acho que é o MK4 Um negócio assim Saiu em qual carro? Saiu na Kangoo Saiu Na Duster Saiu Na Megane Naquela Megane Grand Tour E no Megane Sedan Saiu Na Livina Na Livina Igor Livina é Nissan? Sim, na Livina A Nissan e a Renault É coligada Um monte de carro Da Renault Tem câmbio Nissan E motor Renault E o carro O carro que é compatível Com ela na Nissan É motor Renault E câmbio Câmbio Nissan Mas como assim? É, por exemplo Vai o Fluence E o Sentra É o mesmo motor E o mesmo câmbio Nos dois É motor Renault E câmbio Câmbio Nissan Né? O Versa É a mesma Motorização Do Do O caramba Daquele sedan lá Da Renault Eu esqueci o nome dele É um bem famoso Esqueci o nome É O Logan O Logan Então vamos lá Então aqui é o motor 1.16 válvulas Saiu no Logan Saiu na Duster Saiu em diversos carros Saiu já no Clio Sedan Entenderam? Então pra vocês verem É um motor de muitos anos Né? A Kangoo Sai desde que ano? Desde 2000 2001 Parou em que ano? 17 É o mesmo motor Olha quantos anos O meu motor Então É ruim de peça? Não, não é ruim de peça Gente O problema é o seguinte A região que você mora A região que você mora Tem Renault? Não, não tem Então pra você vai ser ruim de peça Porque não tem lá Na sua cidade Né? Tem bastante carro Desse modelo que você quer? Não, não tem Vai ser difícil pra você ter peça Entendeu? Aí o que que você faz Na sua região? Analisa Qual carro tem mais Ah, na minha região Igor Tem mais Saveiro Tem mais Vox aqui Então Vai de Saveiro Põe uma capota na Saveiro Entendeu? Põe a capota na Saveiro Ou trabalhe sem a capota Você tem que analisar Dessa seguinte forma Entendeu? É dessa seguinte forma Né? Ah não Aqui na minha região Que domina é Fiat Então você escolhe Fiat Fiorino quadrado Fiorino redonda Estrada Entendeu? Faz essa analogia Aí Igor Aqui na minha cidade Tem Peugeot Oh, legal É tranquilo de peça Peugeot? É Então Se é tranquilo de peça Você tanto pode escolher A Belingo Da Citroën Como A Partner Igor Eu falei que tinha Peugeot E não Citroën É o mesmo carro Só muda o símbolo Peugeot e Citroën É junta A fábrica é junta É o mesmo carro Só vai mudar o símbolo Tá? Então é esse tipo de coisa Turma Vocês precisam pesquisar Pesquisar A motorização Essas coisas Né? Venda de peça Então você vai analisar O que tem mais na sua cidade O que tem mais Você vai em cima daquele carro Porque você não vai ter problema de peça Tá? Ah, mas eu gosto de um de outra marca Beleza, ué Pega esse outro de outra marca Não tem problema também Numa quebra Você já fica ciente Não vai ser fácil Pra você ter a peça Tá bom? Então é assim Escolher o carro Beleza Carroceria Bom Deixa eu analisar aqui Na minha região Vira bastante carroceria aberta Você já matou sua charada Então pra que você vai querer um baú? Né? Você vai ter serviço? Não, não vai A não ser que você tenha Uma empresa específica Que precise do baú Então você vai trabalhar Só pra aquela empresa específica Tá? Bom, Igor Aqui na minha região Tem bastante carga seca Mas tem algumas refrigeradas Eu vou pegar um carro refrigerado Eu pego as duas cargas Certo? Errado Por que que tá errado? Porque é o seguinte Vamos lá no princípio Muita gente não sabe disso, tá? O carro refrigerado Ele vai ter O refrigerador Pra vários graus Entendeu? Então aquele carro que é Eu nunca tive refrigerado Tá, turma? Eu tenho colegas que tem Então é o que eu vejo deles, tá? Aquele carro que é Menos graus Menos graus que eu digo assim Que ele é mais quente, tá? Ele gela menos O carro que gela menos Tipo vai até Zero graus Vai Até menos Até dez positivo Vamos colocar Vamos colocar, vai Cinco positivo Vai Ele Vai ter a forração térmica Né? O refrigerador Beleza As portas são normal O seu baú vai diminuir pouco Tá? Não vai diminuir muito É pouco que vai diminuir Então aí você consegue Levar uma carga seca Beleza? Beleza O refrigerador tá desligado Você leva a carga seca Tranquilo Fechou? Fechou Agora vamos supor Que você pegue um carro Menos dez Menos quinze graus Você vai conseguir levar a carga seca? Não vai Você só vai conseguir levar Se for caixinha pequena De até um certo tamanho Igor, por que você me diz isso? Por que a espessura Da fibra que vai no carro Vai ser maior Certo? Turma, dá um sol brabo aqui de frente Que tá louco Vamos ver aqui se melhora Melhorou muito não É Como que se diz? A fibra vai ser mais larga Nas laterais Aqui atrás da Dessa grade aqui Vai ter que ser tudo tampado, né? E lá atrás na porta Na porta você vai perder um espaço Por que que você vai perder um espaço? Porque não vai ser feito na porta Como naquela que é poucos graus Sabe? Assim Que fica mais quente, né? O refrigerador Então ali Não vai ter a quantidade A espessura vai ser maior Nessa daí Que ela é Pra levar congelado Que é menos 10, menos 15 graus Tá? Menos 5 graus Ela vai ter uma outra Porta lá atrás Sabe aquela porta de De açougue? Ela vai ter uma no meio Daquela de açougue Então quer dizer Você não passa uma coisa grande Você vai perder espaço Do baú Tá? Você vai perder Um espaço considerável Então ali Você só vai conseguir Colocar caixa batida Não passa Se você não consegue colocar Você não vai conseguir Colocar outras coisas Tá? Só carga batida Então você precisa Saber desses detalhes Né? E aí Pra você escolher O que você quer Muitas vezes Dependendo Do baú Da carroceria Muitas vezes Da carroceria Que você Encontrar Você não vai conseguir Transportar as coisas Tá? Bom Eu trabalho Eu moro Num lugar que Eu quero Uma picape aberta Porque eu vi No Youtube Que a picape aberta Carrega Tanto carga Da Do carro fechado Como Do carro aberto Legal Esse raciocínio É bacana É isso mesmo Né? Só que você Vai encontrar Alguns clientes Que não vai aceitar Do carro fechado Que você leve No carro aberto Mas como assim Não vai? Não Não vai Por quê? Vamos supor Que você pegue Um cara Que é medicamento O medicamento O cara Não vai deixar Você levar No carro aberto Mesmo com lona Não vai O risco É muito grande De 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 avariar Né? Mesmo tomando Todos os cuidados Enlonando Tudo Tem o risco Do roubo São vários riscos Tá bom? Então É essa questão A outra questão É O baú de fibra Eu prefiro Um baú de fibra Do que um de lata Tranquilo Turma Vai ter lugares Que não vai querer Vai ter lugares Porque eles acham Que aquele baú É muito mais fácil Pra se arrombar Eu não vejo isso Um baú de fiorino Normal Pra se arrombar É fácil Não tem tanta dificuldade Né? O cara Que quer roubar Ele vai roubar Tanto o baú de fibra Como um baú de lata Né? Ele já tá indo Com a intenção De roubar Então Pra ele Não vai ter a dificuldade Ele já tá na intenção Se ele tá na intenção Ele sabe Como ele tem que fazer Então pra ele Não vai ter a dificuldade Tá? Então é isso Que as pessoas Precisam entender Ah Igor Mas Eu ouvi falar No YouTube Que não consegue Serviço Gente Eu não tenho visto Isso Eu converso Com um monte De gente Eu não tenho visto Esse problema Entendeu? Eu não tenho visto Esse problema De dificuldade Né? Tanto que Eu queria pegar Uma montana Eu não peguei Justamente por causa disso Por escutar Essas pessoas Falando isso Peguei a fiorino Cheia de problema crônico Entendeu? Por que? Eu fiquei com medo De pegar uma montana Com um baú E não consegui serviço Né? Eu não queria Pegar a fiorino Por que? Eu já tive Uma fiorino No passado Eu tive uma 2001 Lá em 2002 Né? Quando eu comecei No transporte autônomo Lá em 2002 Que eu comecei O meu primeiro carro Foi uma fiorino 2001 Ela era zero Na época Tinha um ano De uso Eu comprei ela Com 35 mil km Na época Entenderam? Turma A minha Era aquela 1.5 Motor argentino Que é o tal Do motor Fiasa O motor Fiasa Não é brasileiro É argentino Tá? O Fire é nacional Mas o Fiasa 1.5 Fiasa Não é não Então turma Pra vocês terem uma ideia Era assim Né? Então você tem que escolher A sua carroceria Escolher a carroceria Que é boa Na sua região Meu É só ir pra cima É só ir pra cima Só ir pra cima Que você vai conseguir Tá? E aí É o que você vai Precisar fazer Você vai escolher O que você quer Né? Ah Eu quero trabalhar Em cima do frete braz Beleza Vai Vai pra cima Do frete braz Mas Igor Como que é que eu vou Vou saber Se eu tô fazendo certo? Só você tentando Você vai pegando O seu macete Você vai pegando O seu jeito Aí eu quero trabalhar Com o aplicativo Então vai trabalhar Com o aplicativo Né? Ah, mas muita gente Fala que é uma porcaria Gente Eu penso assim O cara que tá Chamando o aplicativo Ele não vai Pagar você No frete Que você quer Porque ele já quer Uma coisa mais barata Ele não tá se importando Com nada Certo? Ele quer o mais barato Do mais barato Então, gente O cara não vai Te pagar o frete Que você pede Né? Eu tenho muitos clientes Aí Que eu chego Ah, quanto que é? Tanto Ah, mas o aplicativo Lá me cobra bem menos Tudo bem Vai ter a qualidade Que eu vou Dedicar pra você? Não, não vai ter Você quer ir? Pode ir Paciência O problema é seu Se avariar a sua carga Se te der problema O problema é seu Não é meu Entendeu? Então, turma São essas coisas Né? Você sabe onde O seu carro aperta Certo? Você vai fazer Os seus custos Entendeu? Só que uma coisa Você precisa Pôr na ponta do lápis Quando você vai fazer isso Você precisa saber Quanto que o seu carro Gasta de combustível Tanto dentro da cidade Como na estrada Pra você ter o custo Porque vai mudar Custo na cidade É um Na estrada É outro De combustível É... Isso daí eu digo Por quilômetro rodado Turma O seu custo de manutenção O que é o custo de manutenção? Pneu Óleo Uma pastilha de freio Um valor que você vai gastar Pra fazer um motor E um câmbio O que você faz? Pega o valor cheio E divide pela quilometragem lá Que o... Aquela peça aguenta Por exemplo Ó um pneu Com quantos mil quilômetros Eu troco um pneu? Quarenta mil quilômetros? Cinquenta? Coloca lá cinquenta mil quilômetros E divide o valor do pneu Lá Dos serviços E... E... E divide pela quilometragem E vê quantos centavos dá E aí você pega Essas sominhas de centavos Das coisas que você colocar ali De manutenção Em cima dos quilômetros Que aquela... Que você tem que fazer Aquela manutenção E puxa a régua ali no final O final vai dar trinta centavos Por exemplo Beleza Então você sabe Que você tem trinta centavos De manutenção por quilômetro E... E de combustível X Então você sabe Que o seu custo Operacional Por exemplo Na estrada Vai ser Setenta centavos E na cidade Vai ser Oitenta Beleza Mais ou menos isso Oitenta Oitenta e cinco Na cidade Tá Então você sabe disso E aí você vai ver O quanto que tá te sobrando Entendeu Essa conta Que você tem que fazer Trabalhando por aplicativo Ou não Você sabe a sua realidade Não é a pessoa Que tá lá no YouTube Fazendo o vídeo Entendeu Se você tem seu carro quitado Você não paga um aluguel O seu custo em casa É mais baixo Você consegue trabalhar Num preço mais baixo Consegue Você vai conseguir Fazer a manutenção Do seu carro Talvez sim Talvez não Né Como que você vai saber isso Tentando Tentando Né Só não fique querendo Dar murro Em ponta de faca Que você quebra Tá Você vai tentar Legal Ah eu quero fazer Mercado livre Todo mundo fala Que é uma bosta Tá bom O que é uma bosta Pra ele Não é pra mim O que é uma bosta Pra mim Não é pra você Entendeu Essa é a questão Da coisa Né É Assim Eu trabalhei já muito Fazendo muita entrega Né Lá Lá atrás Lá O que eu fazia Era porta a porta Né Eu pegava no aeroporto As malas E levava Na casa do cliente Era porta a porta Lá Em 2002 Entendeu Fazia em São Paulo Fazia no interior E em outros estados Mas era porta a porta Entendeu O Quantas entregas Que eu fiz Levar Em escritório E tal Escritório é porta a porta Você não tá Levando no escritório Na porta do escritório É porta a porta Entendeu É O pessoal Faz muito Sempre existiu Só que A diferença É a quantidade De entregas Né Agora Você sai Numa regiãozinha Pequenininha Com Sem entregas Beleza Na mesma rua Às vezes você faz Quatro e cinco E antigamente Que a gente saia Com trinta Quarenta Trinta Quarenta Tipo Zona Leste Zona Leste Começa Aqui em São Paulo Na Moca Braz Aqui né No centro E vai Embora Até lá na divisa De Itacoa Guarulhos Quantos quilômetros Dá daqui lá Dá quarenta Quase cinquenta Aí vai abrir No leque Você rodava Duzentos quilômetros Dependendo das distâncias Com quarenta entregas Era porta a porta Tá Então turma Você que vai ver O que você gosta De fazer Você quer fazer Uma viagem Uma entrega daqui Ali Faça Tá Então você vai analisar O carro A carroceria E o tipo de serviço Que você vai querer fazer Tá Tudo você vai pôr Na ponta do lápis Quanto vai te sobrar Quanto não vai E por aí vai turma Tá bom E aí vocês vão Que tudo dá certo Turma Não estresse a cabeça Não fique nervoso Faça a conta E faça o que te agrada Beleza turma Aquele abraço Fiquem com Deus E fui